Oi, oi, agora sim né? E aí pessoal, tudo bem? O que vocês estão achando da Campus? Massa? Beleza. Bom, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre métodos ágeis. A ideia do nosso painel é ser mais interativo, então toda vez que alguém quiser participar, você pode levantar a mão, pode, se quiser contar uma experiência, ou então fazer uma pergunta, a qualquer momento vocês podem levantar a mão. Bom, a gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências, erros e acertos, certo? É, uma das diferenças que a gente tem das outras palestras convencionais, é porque todo mundo chega aqui falando que métodos ágeis é bom para isso, bom para aquilo, resolve um tanto de problema, e às vezes nem fala do lado ruim dos métodos ágeis, das ações que às vezes não dão resultado, que dá problema e pode atrapalhar toda a sua transformação ágeis na companhia. Então, essa palestra, ela vem justamente com esse viés, né? Da gente não ser só um vendedor do método ágeis aqui, mas também para salientar dos pontos que tem que ter atenção. Bom, então, eu sou o Otávio Calassa, sou mestre e doutorando em ciência da computação, minha linha de pesquisa atual é Deep Learning, uma área da inteligência artificial. Tenho aproximadamente 12 anos de experiência com liderança de equipes ágeis, certo? Então, a gente vai tentar passar aqui o que a gente percebeu no decorrer dessa experiência da gente. E a minha atual, assim, mais consumidora de tempo, atividade, é que eu sou pai de gêmeos. Então, está ali meus dois meninos. É muito gratificante ser pai de gêmeos, mas dá muito trabalho. Trabalho em dobro. Eu já tenho nove anos de mercado, de TI, sou graduado em análise de sistemas pela PUC, tenho MBA em gestão de projetos, sou certificado PSM, Agile, Safe, Agilist também, que é uma camada para a gente estar escalando ágil para toda a organização. Facilitador de gestão 3.0 e sou pai de dois cachorros. Ao invés de ser dois de gêmeos, tenho dois cachorros. Não dá mesmo tanto trabalho, só tenho que pôr ração em água e está tudo certo. E um carinho de vez em quando. Beleza. Beleza. Alguém aqui sabe quem é esse pessoal aqui? Alguém sabe quem é? Alguém se arrisca a falar quem são? Quem são? Esse cara aqui, todo mundo já ouviu falar. Ken Schwaber. Jeff Sandler. Esses são os fundadores do manifesto ágil. Lá, em meados de 2000, eles se reuniram numa montanha para debater sobre métodos leves. E dessa discussão, surgiram os métodos ágeis. Então, eles tinham práticas para desenvolvimento de software, que a partir daquele momento definiram-se o manifesto ágil. Então, eles são os fundadores do manifesto ágil. A gente tem pessoas ali, que é o Martin Fowler, que é da ThoughtWorks, uma referência em agilidade hoje que a gente tem aqui no Brasil. O Jeff Sandler e o Ken Schwaber, que foram os fundadores do Scrum, método Scrum. Tem também o Bob March, que é do Kanban. Então, todos esses aqui são os fundadores que ajudaram a compor os métodos ágeis. Bom, e aí a gente pode observar aqui que nem todos são gerentes de projetos, da área de projetos. Tem muitos aqui que são da área técnica. Então, se você é um desenvolvedor, se você está mais focado na área técnica, saiba que métodos ágeis é para você também. Você tem que estar ligado nisso. Por exemplo, o Martin Fowler, ele é arquiteto de software. O Bob Martin, ele dita algumas regras sobre orientação a objetos, por exemplo. Então, mesmo que você seja um técnico, você tem que estar ciente disso. Ok? E a partir desses métodos ágeis, a gente tem os valores. O método ágeis, o manifesto ágeis, quer dizer, ele é fundamentado em 12 princípios com 4 valores extremamente fortes. Muita gente fica na dúvida. Cara, eu estou sendo ágil, eu não estou sendo ágil. E tudo isso, você vai chegar a essa resposta se você analisar se suas práticas estão condizentes com o manifesto, com principalmente os valores do manifesto ágil. Então, a gente tem ali o principal ponto. Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Hoje, se você vai em uma empresa de grande porte, você vê muita coisa preditiva. Uma coisa que está... Você tem ali uma série de T's, procedimentos que a pessoa deve executar. E você tem pouca aquela comunicação face a face, aquela colaboração entre as áreas. Então, esse primeiro valor aqui, ele diz respeito a isso. Que vale mais você valorizar o indivíduo e as interações entre eles, do que você ter um processo segmentado ou talvez até mesmo burocrático. Bom, o segundo valor, sobre software funcionando mais do que documentação, talvez seja o valor mais conhecido do... ...fala assim, ah, a metodologia é aquele que não documenta nada, né? Mas isso daqui é o nosso calcanhar de Aquiles, eu diria. Porque quando você não documenta nada, você tem um problema também. Então, você tem que saber dosar isso daí. A gente foca mais no produto funcionando, no software funcionando, mas a gente não pode deixar a documentação completamente de lado. A gente tem que saber qual é a documentação importante para aquele determinado produto. Beleza. O terceiro ponto, o terceiro valor é voltado à colaboração do cliente. Muitos processos hoje da companhia, projetos que vão iniciar. O que acontece? A pessoa chega ao lado da área solicitante, mapeia qual que é o negócio, faz o estimativo a longo prazo e entrega o produto só no final. Aqui não. Na colaboração com o cliente, você tem um cliente ativo no desenvolvimento do produto. Então, constantemente, principalmente na Sprint Review, eles estão validando suas entregas e fornecendo feedback contínuo, que permite você melhorar seu produto ao longo do desenvolvimento. Então, a sua expectativa do cliente é cadenciada ao longo do desenvolvimento do projeto. E não só no final. Se a gente for fazer um comparativo com o modelo tradicional, hoje você cadencia essa expectativa do seu cliente, fornecendo status e porte, falando se o projeto está bom ou mal, em relação a prazo, escopo e custo. E não é isso. O foco do Métodos Ágeis é ter o solicitante em primeiro lugar. Então, o primeiro critério de medição que a gente tem é a satisfação do cliente. Então, nada melhor do que a gente trazer o cliente para próximo do desenvolvimento do software para fornecer melhoria contínua. Isso. E o quarto valor é responder a mudanças mais do que seguir um plano. Com o passar dos anos, o pessoal começou a ver que software é um processo criativo. Ele não necessariamente é só uma engenharia. É um projeto que você faz um planejamento e segue aquele planejamento do início ao fim. Na verdade, ele é um processo criativo. No decorrer da construção de um software, pode acontecer mudanças. E quanto mais a gente tem inovação, quanto mais o software faz parte da vida das pessoas, mais isso torna presente. Então, esse valor é muito importante nesse aspecto. Em você conseguir fazer a mudança acontecer no decorrer do desenvolvimento do software. mais do que seguir um plano. Mas não significa também que a gente não deve seguir plano nenhum. Vamos fazer artesanal aqui. Vamos começar a fazer e ver no que dá. Não é isso também. Você tem que ter um plano, só que esse plano tem que permitir mudanças. Esse que é o ponto. Beleza. E quando a gente fala do agile, a gente chega nessa questão aqui. Qual dos métodos escolher, né? Hoje a gente tem uma série de frameworks que apoiam a agilidade. Variando desde Kanban, Lean, Scrunch, XP, Management 3.0, que é mais voltado à gestão. Assim como o Save tem uma parte de gestão e portfólio muito forte. Head, a questão do Squad, que está muito na moda, que vem do Spotify. DevUps e a gente queria ter tempo para explorar cada um deles com vocês. Porque cada um desses aqui, no mínimo, dá uma palestra para vocês. Mais de 40 minutos. Só as ferramentas de gestão 3.0 são 16 horas de treinamento. Com todas as ferramentas que eles fornecem. Bom, e aqui a gente pode observar vários, mas o mais popular, eu imagino que todo mundo conheça, é o Scrum. E aí é importante a gente saber que não existe só Scrum no método ágil. Existe uma série de outros métodos, de frameworks, de práticas, de técnicas, que a gente pode abordar, que a gente pode utilizar. E com isso, a gente vai estar utilizando o método ágil, sem necessariamente estar utilizando as práticas do Scrum. A reunião em pé, sprints. Isso são práticas do Scrum. Não necessariamente você precisa disso para utilizar e implementar algum método ágil. Só por curiosidade aqui, pessoal. Quem conhece o método ágil do Spotify, que é chamado de Scale Agile Spotify? Quem conhece? Mundialmente conhecido, né? É, ele é um método interessante. Vou falar um pouco dele, que eu imagino que ele seja um dos menos conhecidos aqui. Ele é interessante para equipes grandes. Então, se você tem uma equipe que tem mais do que 10 pessoas, provavelmente o Scrum, como ele foi concebido, não é para essa equipe. Por exemplo, uma equipe que tem 50 pessoas, certo? A ideia do Spotify é conseguir fazer pequenos times que continuam com a ideia do ágil, só que em grande escala. Então, eu consigo ter uma equipe de 50 pessoas e nessa equipe eu subdivido ela em pequenas equipes que são autossuficientes. Não é uma equipe só de desenvolvedores. Eu tenho uma equipe lá de 7 pessoas que desenvolvem uma parte do produto. E aí, essa equipe tem desenvolvedor, designer, product owner, todas as pessoas que são necessárias para desenvolver um software. E aí, eu tenho uma outra equipe de mais 7 pessoas e assim vai. Eu consigo escalar o ágil para quantas pessoas forem a minha equipe. E quem aqui conhece o Kanban? Quem aqui conhece a metodologia Kanban? Não estou falando do quadro. Quem aqui limita o WIP? Quem aqui sabe o que é o WIP? Work in progress. Tem uma questão de cadência muito forte na parte do Kanban. Exatamente para isso. Porque, às vezes, você coloca tanta tarefa no seu modelo, na sua fila de execução, que você não consegue dar vazão. Você consegue ter gargado. E quando você faz uma limitação de work in progress, o trabalho que está em progresso, você consegue dar cadência às entregas. Consegue segmentar as entregas. E consegue ainda administrar a expectativa do seu solicitante, do resultado da sprint, no caso. Pessoal, é só abrir um parêntese aqui. No final da palestra, a gente vai estar sorteando esse livro do Scrum. Alguém tem esse livro já? Alguém já leu? Já leu? Então você não vai participar. Mas a gente vai estar sorteando também um voucher da Saraiva, no valor de R$50,00. Para quem quiser ir lá e comprar o livro... Ah, não gosto de Scrum. Vou comprar um livro de DevOps. Então, vai lá que vai ter um livrinho de DevOps lá para você. Então, além do livro Scrum, a gente vai estar sorteando também o vale-presente lá, o vale-livro da Saraiva. Mais um ponto? E aí agora vem a principal diferença da medição de sucesso de projetos. Quando a gente vai falar de processos preditivos, do PMBOK, da vida, do PMI, há uma diferença muito grande. No modelo tradicional, o escopo vem em primeiro lugar. Então, você entregar aquilo que foi acordado é o primeiro passo. O segundo passo é entregar no prazo, o terceiro passo é entregar no custo, e em quarto lugar vem a satisfação do cliente. Quando a gente vai para o modelo ágil, a pegada é um pouco diferente. Você vê que a satisfação do usuário, ela está em primeiro lugar. Já muda totalmente o mindset. muda a sua visão de entrega. Então, a gente está ali, no modelo tradicional, deixando a satisfação do nosso cliente para as chamadas mais baixas, no último caso. E no ágil, a gente trazendo o cliente para mais próximo, a gente compartilhando as ideias com eles, fazendo verificações constantes, nas sprint reviews, a gente garante uma satisfação maior do cliente. Tem um estudo que fala que o índice de escopo nos métodos ágeis vem abaixando constante. Por exemplo, em 2016, ele estava na quinta colocação. E agora, aqui esse resultado é de 2018, ele já está em nona colocação. Então, cada vez mais, a gente vê que as mudanças, elas são bem-vindas, de fato, desde que agreguem valor ao solicitante. Desde que agreguem valor ao produto que está sendo construído e que resolva o problema de fato. E aí, a gente pode observar aquele valor de mudanças, mais do que um planejamento, um plano. Só que também é importante lembrar que você tem que ter um plano que caiba a essas mudanças. Uma outra questão interessante é o valor para o negócio. Que desse lado, o agile aparece, do lado de cá, a gente nem tem isso aqui. Isso tem sido muito importante, porque quando você desenvolve um software, você está tentando otimizar, automatizar, ou tornar mais produtivo algum processo, alguma etapa de um processo, enfim. Então, isso faz muita relevância para quem está comprando, para o cliente que está comprando esse software. Será que esse software que eu estou desenvolvendo realmente tem valor para o mercado? Tem valor para o negócio em si que ele está inserido? Então, no agile, isso ganha grande importância. E aqui, agora, entre o mindset agile, a diferença de visão. Hoje, a gente, até eu me incluo dentro dessa, a maior parte dos praticantes ágiles de agilidade se encontram aqui. Pegando uma prática, um conceito de Scrum, um conceito de Kanban, um conceito de Lean, um conceito de MVP, um conceito lá da gestão 3.0 e fazendo prática. Mas, ainda não tem os princípios e valores contidos na sua companhia. Então, a gente vê muito isso em empresa grande, que quer ser ágil, mas não quer pagar o preço de ser ágil. A partir do momento que começa a mudar a cultura da empresa, que começa a ter impacto ali, que a pessoa vai deixar de fazer aquilo que ela está fazendo há 10 anos, para fazer de um jeito diferente, que dá um resultado talvez até superior, a pessoa barra. Ela não quer evoluir, não quer implementar os valores, nem princípios. Os valores e os princípios. Ela quer se manter apenas na prática. Então, a gente até vê aqui nessa imagem que claramente que a maioria das pessoas, digamos assim, está contida nas práticas, mas ainda falta ter a consciência de que o cliente vem em primeiro lugar. E aí tem um outro aspecto que são as ferramentas. Tem muita, tem um pessoal que fala assim, ah, eu adquiri uma ferramenta aqui agora que vai me apoiar na gestão do meu projeto de uma maneira ágil. As ferramentas realmente só apoiam. Elas não fazem um serviço para você. Então, elas estariam ali depois das práticas ainda. Você tem a ferramenta que implementa uma prática que é baseada em um princípio e aí vai. Agora, quando a gente fala de mindset, é muito difícil em alguns casos mudar. Por exemplo, se você está falando de ágil, significa que o cliente vai estar próximo do desenvolvimento do software. Você vai ter feedback constante durante o desenvolvimento do software. E a gente sabe que muitas vezes isso não é possível. Às vezes você nem tem um cliente ainda ou então, às vezes o seu cliente ainda é muito tradicionalista, não tem essa disponibilidade para ficar passando feedbacks periódicos sobre o software. Então, quando a gente fala de mindset, envolve não só a equipe que está desenvolvendo ali, mas todos os stakeholders. E é por isso que, como o Elier falou, é tão raro a gente encontrar isso hoje. A gente encontra muitas pessoas que estão implementando, adotando as práticas, mas muito pouco de mindset. De falar assim, não, eu sou ágil mesmo. Eu não estou aqui só fazendo uma reunião em pé, eu não estou aqui só fazendo um dashboard bonito com vários post-its, eu tenho um mindset ágil mesmo. E esse que é o ponto. Ok? E agora a gente entra no core da nossa apresentação, que é justamente a gente contar um pouco da nossa experiência de pontos positivos e negativos que a gente teve ao longo da nossa jornada aqui. Eu conheço o Otávio desde 2011 e a gente trabalhou junto em duas companhias já. Então, a gente tem muita coisa para contar, foi até difícil selecionar essa, fazer essa lista aqui para vocês. Então, vamos lá. Tem algum ponto? primeiro ponto que eu considero positivo aqui é a questão de valorizar as pessoas e reduzir a hierarquia. Bom, e aí tem um aspecto interessante aqui na redução da hierarquia. A nossa experiência, por exemplo, eu já trabalhei como líder técnico, já trabalhei como gerente de projetos, e aí você vê que em muitos casos você não consegue reduzir a hierarquia. Que isso depende, por exemplo, do dono da empresa, ou então depende do presidente, enfim, algum cargo mais alto que não chega na execução, na operação ali do projeto em si. Como reduzir, então, a hierarquia nesse cenário? O que a gente pode fazer é reduzir as distâncias. Você pode continuar com a hierarquia, eu tenho o presidente, a diretoria, aí tem os gerentes, a coordenação, enfim, eu tenho toda uma hierarquia, mas a gente pode tentar reduzir a distância. O coordenador, o gerente, está ali do lado da equipe técnica todo dia, por exemplo. Ele é disponível para que a equipe chegue até ele, ele tem noção dos acontecimentos ali na equipe, isso já, de certa forma, reduz a hierarquia, reduz a distância entre as pessoas. Outro ponto também que recentemente eu estava lendo, vendo um webinar, ele falou claramente, o cara do método ágil chama Roberto Brasileiro. Hierarquia existe para coisas simples. Hoje a gente centraliza muito o poder relacionado à hierarquia, centraliza muita informação na hierarquia. Isso não deve acontecer. A hierarquia, ela deve tornar as coisas mais simples, quando você tiver um problema, ela tem que ir lá e resolver. Ela não pode ficar te atrapalhando o desenvolvimento do seu desenvolvimento da sua solução, não pode ficar você gerando conflito, você ficar lá apelando para ter uma colaboração de uma área específica. Não, isso não pode acontecer. Tem que descentralizar a informação, deixar ela disponível para todas as pessoas tomarem as melhores decisões cabíveis e somente, em último caso, a decisão de hierarquia lá do top down vai lá e bate uma tela e resolve, pronto, acabou e segue a vida. Então, é para a coisa simples. Hierarquia não pode complicar, tem que resolver. Aqui, uma das ferramentas e técnicas que a gente, que podem apoiar nessa questão de valorizar pessoas e reduzir hierarquias é a gestão 3.0. A gestão 3.0 ela tem uma tendência, ela vem muito forte, menos aqui em Goiânia a gente não vê tanto, mas já em Brasília, em São Paulo, a gente vê muita gente praticando isso e ela tem duas ferramentas muito boas. Uma é voltada para a delegação, você definir a sua área, as atividades principais da sua área e as principais tomadas de decisões e decidir o nível de delegação que aquilo vai ter. Se a pessoa pode tocar isso por conta própria, se ela precisa reportar a alguém, ela não precisa reportar ninguém, ela só vai lá e faz a partir do problema que ela vê e isso dá autonomia para o time. O time, quando você pensa em execução de projeto, talvez o CIO não saiba tanto daquele projeto como o cara da camada operacional. Então, a camada operacional ela detém um conhecimento maior do projeto e tem condições de tomar as melhores decisões para aquilo. Então, o Delegation Board ele vem justamente para facilitar isso, para você mapear essas atividades e dar autonomia para o time. E esse de baixo aqui, pessoal, ele é voltado à motivação. Hoje, a palavra do momento é propósito. As pessoas não querem fazer as coisas mais só porque são mandadas. As pessoas querem entender o valor daquilo, querem entender o propósito daquilo e às vezes isso é difícil de você conseguir. Às vezes você só vai e, cara, vou fazer para não levar a bronca. Então, é difícil. E aqui, o Move Motivators ele considera que, na gestão 3.0 como um todo, ele considera que as pessoas são diferentes e que as motivações delas são diferentes. Então, aqui é um jogo que você vai classificar o que te motiva mais da esquerda para a direita, o que mais te motiva para o que menos te motiva. E com isso, os seus líderes, saibam, eles vão saber melhor lidar com você em relação à motivação. Eles vão saber te motivar mais, vão saber conversar melhor com você a partir dessas motivações. É, tem, não necessariamente você precisa de, né, usar as ferramentas ali do Management 3.0, enfim, tem alguns recursos em redes sociais até muito irrelevantes que você consegue passar um feedback para um colaborador seu ou até mesmo alguém que colabora com você em uma equipe um feedback positivo, né, então, você pode passar isso no LinkedIn, por exemplo, agradecendo o cara sobre alguma ajuda que ele te deu, né, isso, como está explícito, está exposto para outras pessoas que não estão ali dentro da equipe, acaba fazendo uma motivação maior, fazendo o time ficar mais unido, certo? Então, quando a gente tem um conflito, a tendência é que esse conflito seja resolvido em um menor prazo, certo? porque a gente está ali unido como uma equipe integrada mesmo, certo? Essa questão de ter conflito é muito ligada ao ágil. No ágil, quando você encontra um desvio, você tem que resolver de forma imediata para minimizar impacto, né, então, se a gente vai para o modelo tradicional, isso não é bem assim, né, se você não pode resolver, você tem que analisar, ver se está resolvendo da forma certa e se precisar de solicitação de mudança, talvez o custo do seu processo de solicitação de mudança é muito maior que o custo da correção que você está propondo, do desvio que você está propondo. Então, no AJAI, eu tentando minimizar custo e agilidade, celeridade nesse processo de colocar o projeto no eixo, sempre que você encontrar um desvio, resolva o mais rápido possível. Foco no cliente final. Eu coloquei uma frase ali, aquela frase, ela faz menção ao guia, a guia Scrum, é o guia Scrum da Scrum.org, o Scrum.org, você pode entrar lá nele, baixar o guia, um guia de 17 páginas que você lê em 20 minutos, é bem tranquilo, o pessoal chama ele de PMVoc do AJAI, mas não é bem assim. Aí, e aqui, a gente está falando do foco do cliente final, né, então, há uma série de iniciativas que buscam trazer o cliente para próximo de você. O Sprint Review é uma cerimônia, um evento do Scrum, em que acontece até quatro horas para Sprint de um mês e ela pode ser um tempo reduzido se a Sprint for menor. A questão da protipação, se você está em constante validação de solução com o cliente, e o Design Sprint, que você consegue validar uma ideia de solução em cinco dias, né, um método criado pelo Google que está sendo bastante difundido aqui. Bom, e aí tem novamente aquele valor sobre o cliente, certo? O cliente tem que estar próximo. Então, aqui, quando a gente fala assim de prototipação, para que serve a prototipação no final das contas? É para desenvolver o software mais rápido? Não. É para que você consiga mostrar para o cliente, para aquela pessoa não técnica, o que você está pensando que vai ser a solução, mesmo que ela ainda não seja funcional. Então, um protótipo a gente consegue desenvolver rapidamente e ele passa a ideia do que vai ser o software. Ele existe como a principal característica de conseguir chamar o cliente para próximo do desenvolvimento do software. Então, se você está com dificuldade de trazer o cliente, uma das ferramentas é justamente a prototipação, que aí ele vai conseguir ver claramente do que se trata. E, normalmente, depois que você mostra o protótipo para o cliente, vem um monte de modificações. Vem um monte de sugestões, adaptações para o que ele realmente necessita. E aí tem aquele outro, outra característica importante do ágil, que é o valor para o negócio. Se a gente consegue colocar esse feedback constante do cliente, a gente consegue manter o valor para o negócio. A gente consegue alinhar o que o cliente precisa com a solução que a gente está criando. O segundo destaque que eu dou aqui para pontos positivos é a gente sempre no final de cada interação, de cada sprint, a gente entregar algo de valor. Aqui é uma imagem do MVP, a ferramenta de técnica do MVP. Sempre a gente está buscando entregar algo funcional, algo que seja validado, algo que seja utilizável. Na linha superior, a gente vê que não é algo utilizado. Se a meta era ter um veículo para você andar, essa meta não é atingida na primeira linha. Mas na linha de baixo, você já consegue andar, já tem um veículo para você alcançar seu objetivo, que é se locomover. Então, na linha inferior, a gente consegue também administrar a satisfação do cliente. Então, a gente consegue dar, o cliente vê o crescimento, há muita dificuldade da gente ver o crescimento do software. E quando a gente entrega as coisas funcionais, a gente vê isso de uma forma melhor e o cliente fica mais animado em relação ao que está sendo entregue. pessoal, eu esqueci de falar lá na minha apresentação, mas eu também sou professor lá no FG, e lá a gente tem o curso de engenharia de software. E no curso de engenharia de software, a gente bate muito na tecla do ágio, de métodos e metodologias de desenvolvimento, enfim, fazendo um curso de engenharia, você vai ter todo esse contexto aí. E aí é comum que na disciplina lá de desenvolvimento, por exemplo, de métodos, os alunos adotem o Scrum, porque o Scrum realmente está na moda. Ninguém mais fala de Rupy ou qualquer outra coisa um pouco mais antiga. O pessoal quer fazer Scrum, quer fazer Scale, Agile, Spotify, essas coisas novas. E aí, então, beleza, vamos definir as sprints, então. O que é que vocês vão entregar na primeira sprint? Aí é muito comum os alunos falarem, ah, a gente vai entregar a especificação, a gente vai entregar os requisitos, as histórias de usuário. Isso não é funcional. Se a gente está falando de Scrum, se a gente está falando de método ágil, significa que a partir da primeira sprint, você vai entregar alguma coisa que o cliente consegue utilizar. É esse que é o ponto. Certo? Então, quando a gente falar, você não tem que importar tanto com planejamento, mas nesse momento, é muito relevante. Porque você tem que planejar o que é importante para entregar em primeiro lugar. O que é importante entregar ali que o cliente já vai conseguir usar? Que seja um dashboard, que seja uma tabela, alguma coisa que já ajuda o negócio dele. Esse que é o ponto. Então, o MVP vem muito para isso. Se a gente observar aqui, vamos supor que o requisito é um carro, um automotor, ou seja, um carro que tem motor movido sozinho. Você coloca um combustível lá e ele se move. Como um carro a gasolina, enfim. Se eu ver aqui um skate, o skate não é automotor. Ele não tem um motor. Então, ele não atende todos os requisitos do negócio. Mas ele atende um deles, que é a locomoção. Isso é suficiente. E aí, você vai passando e colocando outros requisitos e assim vai. Certo? Vamos acelerar que o time box ali não vai dar não. Ó. Feito significa lançado para o cliente. Essa é de lei, hein? Muita gente fica falando assim, ah, na minha máquina funciona, eu entreguei, está funcionando na minha máquina e passa para frente. Chega no cliente, não funciona. Bom, pessoal. Aqui a gente tem algumas, a gente vai ter que passar mais rápido mesmo, que ainda tem que falar a parte ruim, né? Mas aqui a gente tem algumas práticas que podem apoiar isso. Gerência de configuração, DevOps, né? Testes automatizados. São práticas mais técnicas. Certo? Que a equipe técnica pode adotar para conseguir que o software seja entregue de uma maneira mais rápida para o cliente. Ok? Então, quando a gente fala que feito significa entregue para o cliente, como é que a gente agiliza isso? Porque tem aquela famosa, ah, não, eu terminei essa funcionalidade. Aí, quando você vai rodar lá no cliente, ela não funciona. Primeiro, ah, então, falhou no teste. Se eu tenho teste automatizado, isso é muito mais rápido. Né? Se eu tenho DevOps, significa que até para implantar lá no cliente, vai ser automatizado. Certo? Então, são práticas relevantes. Agora começa a parte ruim, né? O que deu errado, digamos assim? A documentação não importa no ágil. Essa é uma frase que a gente já escutou em alguns lugares, que a gente não corcosa. E a gente já praticou o negócio sem documentação e deu muito ruim. Então, para garantir que haja pelo menos um mínimo de documentação, né? Tem algumas técnicas, né? Se a gente for pensar no papel dos papéis do Scrum, o PO, ele é responsável pelo backlog, pelo produto backlog. E eles executam uma atividade lá dentro chamada grooming. E esse grooming serve justamente para ele ficar detalhando aquele backlog, para ele ficar minuciando aquilo, fornecendo as informações que são suficientes para o time de desenvolvimento. Aquela frase que está ali em cima é justamente isso. O PO, ele tem que garantir que o time entenda que os itens do backlog do produto no nível necessário. E ele pode fazer isso via história de usuários e definindo muito bem seu critério de aceitação. Porque a partir do momento que o desenvolvedor fala assim, acabei, beleza, vou verificar minha definição de pronto e vou ver se minha solução atende os critérios de aceitação. É, uma palavra-chave para você reduzir a documentação é automação. Você não pode simplesmente jogar fora uma documentação que antes era necessária. Mas se você automatizar o processo, uma pessoa não vai precisar daquela documentação mais. Se eu tenho a documentação de instalação do software, agora a instalação é automatizada. Então, não precisa dessa documentação. E assim vai. Então, a palavra-chave para isso aqui é automação. Prorrogar a data fim da sprint. Muitas vezes, você chega no final da sprint e a sprint não atinge o seu objetivo. O que você faz? coloca a data final e vamos prossegar em mais uma semana. Cara, é muito errado. A nova sprint, ela começa imediatamente ao fim da última sprint. Ela não pode durar mais que um tempo. Se você definir um time box, time box existe para você ter uma duração máxima. Então, a partir dali, você não pode se tornar mais. Se o time box é de 15 dias, vai ser em 15 dias. Não tem como. Se você ficar prossegando isso, você vai gerar insatisfação do cliente, vai gerar insatisfação do seu time, não vai gerar valor e vai entrar e vai começar a se questionar. Cara, será que o que eu estou fazendo aqui é certo? Você não vai ter feedback, você não vai ter nada, você não vai ter nada para te orientar. Então, é justamente isso. Bom, e aqui tem um outro aspecto também, que é quando você prorroga a sprint, como evitar isso? Então, assim que você está próximo de acabar, de encerrar a sprint ali, faltando alguns dias, uns 3, 4 dias, a gente já consegue ter uma noção de que não vai conseguir acabar todo o serviço naquela sprint. E aí, o foco é o que tirar daquela sprint para conseguir ainda entregar algo funcional. Porque também não dá para, ah, tá, vamos continuar com aquele escopo, mas não deu tempo de testar, então a gente não tem algo funcional, algo que dá para colocar lá no cliente. Certo? Então, um aspecto relevante também é saber reduzir o escopo da sprint antes dela acabar para que você consiga ainda entregar software funcional. Outro ponto aqui é não se importar com o planejamento. Muitas vezes você vai para a reunião de estimativa lá, vai definir seu sprint planning, vai fazer lá, chama todo mundo do time, e às vezes você vê pessoas que estão desinteressadas, pessoas que não estimam as tarefas como se deve. O sprint planning, o resultado dele são os itens do backlog que vão comprar a sprint e também um plano de ação do time. E muitas vezes esse plano de ação não é feito, ele é negligenciado, ele é falho, ele é mal estimado e muitas vezes ocasiona até o problema de estourar a sprint. Bom, e aqui tem uma questão interessante que, uai, mas lá no valor a gente fala que não precisa de importar tanto com o planejamento, né? Está vendo aqui? A gente já fez isso e deu ruim. Você precisa de preocupar com o planejamento, só não mais do que os outros valores do Agile. né? Então, é isso que a gente tem que verificar. Eu preciso de um planejamento, mas que consiga ser flexível, consiga permitir mudanças. Reuniões improdutivas também tem a ver com o mau planejamento, né? Da sprint planning. Então, muitas vezes a gente vai para a reunião para marcar uma reunião, vai para a reunião que não define nada, vai para a reunião sem pauta, vai para a reunião, enfim. Isso aqui é, a gente vai mal preparado, essa é a ideia. Quando a gente for fazer uma reunião, a gente tem que pensar sempre em o que a gente está focado em resolver com aquela reunião. Qual decisão a gente está buscando e direcionar a nossa reunião para aquilo. Não adianta você ir mal preparado para uma reunião se você quer definir o produto e não levar o cliente, cara. Não adianta. Não adianta você tentar adivinhar. A gente sabe que o Scrum é muito voltado para as mudanças, a adaptativa mudança. Mas você enxerga até o limite, você tem um horizonte na agilidade. Esse horizonte pode ser do tamanho da sua sprint ou não, pode ser mais, pode ser, sei lá, de seis meses, três meses. Mas vá preparado para uma reunião que vá muito bem embasado, vá muito bem direcionado, seja seu objetivo claro da reunião para não ter reunião improdutiva. Vai fazer reunião para marcar a reunião. Isso é muito ruim, cara. É, e aqui tem um aspecto também que normalmente quem começa adotando o Scrum, a primeira coisa que eles fazem é a reunião. Ah, vamos começar a reunião em pé. Reunião em pé. Reunião em pé, aí depois tem a reunião de planejamento. Enfim, aquelas cerimônias que o Scrum tem. Aí faz reunião em pé e acha que tem que responder só aquelas três perguntas e tá bom. Ninguém fala assim, é uma orientação do Scrum para responder aquelas três perguntas, cara. Não é obrigatório. Você pode personalizar a pergunta de acordo com o que você quiser, de acordo com o que se caracteriza, de acordo com o que resolve para o seu time. Você não precisa falar, cara, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, não precisa, cara. Se isso não fizer sentido para o seu time, não faça. É, e aí essa reunião que era destinada a durar 10 minutos, passa a durar 15, depois 20, a gente já teve o caso de durar 45 minutos a reunião diária. Certo? Então, se você tem isso, se você tem uma reunião diária que demora muito, elimina. Às vezes não é necessário. Hoje em dia, a gente tem recursos para fazer o papel dessa reunião. Certo? Você tem ferramentas aí de comunicação ao vento que você pode reduzir isso. Então, a gente está chamando atenção até mesmo para aquilo que o ágio prega. Certo? Nem sempre você tem que adotar tudo aquilo. Ok? Espeção e adaptação. E agora vem a parte de tendências, né? Uma tendência muito forte que está vindo aqui, igual eu mencionei anteriormente, a questão de gestão 3.0, onde as pessoas é o principal valor, né? Na solução. Se você parar para fazer uma reflexão muito simples, você consegue imaginar, cara, eu consigo executar um projeto sem ferramentas, eu consigo executar um projeto sem processo, mas eu nunca consigo chegar ao objetivo do meu projeto sem pessoas. Então, a gestão 3.0 vem justamente para isso, para a gente entender um pouco melhor pessoas. Na camada de TI, a gente é muito treinado a técnica e a gente deixa a gestão de pessoas de lado, né? Então, essa gestão 3.0 é um modelo mais leve, mais simples, a gente entender e a gente conseguir aplicar isso no nosso dia a dia. Tendências também em time remoto? Bom, eu tenho particularmente uma experiência em time remoto, certo? e aí eu trabalhei para uma empresa que todas as pessoas, do presidente até o engenheiro júnior lá, eram remotos. E aí, pessoas de mais de 170 países e eles implementam o ágil. Fazem a cerimônia diária, fazem reunião de planejamento, tudo isso, remotamente, certo? Isso é uma tendência. Eu acho que talvez alguns de vocês aqui já têm experiência de trabalho remoto também, né? Isso aqui é uma tendência forte e nós como líderes de equipes, gerentes, enfim, tem que estar preparado com isso, né? Você consegue liderar uma pessoa que está à distância? É uma coisa a se pensar, certo? O paradigma está mudando. Não necessariamente você vai ficar próximo ali da pessoa, você vai saber o tempo todo o que ela está fazendo, esse tipo de coisa, certo? O ágil também é sobre isso. Tem hierarquia, né? DevOps. Bom, DevOps é uma tendência. Quem já ouviu falar de DevOps aqui, pessoal? É uma realidade já, não? É, é uma realidade, né? Você aliar as características boas da equipe de operação, aquela que dá suporte ao software, né? Que mantém ele em execução e também a equipe de desenvolvimento, certo? Isso é uma tendência que a gente consegue trazer o ágil também para a equipe de suporte, ok? Eu não vou me delongar mais porque já acabou o prazo aí, né? Beleza, e aqui eu trago só uma reflexão, foi tirado também lá do Gui Scrum, só que ele estava um pouquinho diferente, eu dou uma adaptada nele, que fala assim, agilidade é fácil, simples de entender, porém difícil de dominar. É fácil você praticar hoje, pegar uma ferramenta e executar no seu dia a dia, é fácil você fazer uma reunião diária, é fácil você pegar alguns princípios da gestão 3.0 e aplicar no seu dia a dia. mais difícil é você ter essa visão do ágil, ter esse pensamento ágil, estar sempre preocupado em melhorar em tudo, estar sempre preocupado em fazer uma inspeção e adaptação, pensar, cara, eu posso fazer melhor que isso, eu posso evoluir um pouco mais. Então, é justamente isso, né? que eu vou deixar essa mensagem aqui. É difícil é dominar, difícil é dominar. Esses são nossos contatos, se vocês apontarem o celular aí, vocês vão ser direcionados para o LinkedIn. Eu queria agradecer de coração, fazia cinco anos mais ou menos que eu não palestrava em lugar nenhum, e foi muito gratificante para mim estar aqui, dividir a experiência com vocês, para mim, eu espero que tenha atendido a expectativa de vocês, a gente vai abrir agora o espaço para perguntas, para quem quiser tirar alguma dúvida, conversar com a gente, esclarecer algum ponto que não tinha ficado tão claro, aí, e vou sortear o livro, né? Daqui a pouco. Vocês falaram muito sobre questão de documentação, porque sempre é batido na tecla que falta de documentação causa problema. Só que existe também a prática que tem muita documentação, mas pouco resultado, ou seja, documenta-se um processo, mas aquilo fica engavetado e não serve para nada no final, não se revisa, está lá, documento escrito há cinco anos atrás e não reflete a realidade. Minha pergunta é a seguinte, como que o método ágil trabalha nessa situação? Esse tipo de documentação você deve reduzir, né? A documentação que você não deve reduzir é aquela que a equipe usa todo dia. Então, se você tem uma documentação que há 15 dias não é utilizada, provavelmente ela é supérflua. E aí a gente, quando a gente fala de planejamento, você tem que ver isso também. Você tem que manter a sua documentação ativa. Tirar aquilo que não é, exatamente, tirar aquilo que não é mais relevante, né? Colocar coisa mais relevante, assim vai. Mais alguma pergunta? O tempo está acabando, né? Então, dentro dos valores, software funcionando. Eu já participei de algumas equipes de TI que geralmente o desenvolvedor, ele entende que software funcionando é entregar rápido. Geralmente, eu vejo muito GoHorse sendo aplicado como técnica válida. O que vocês entendem sobre isso? Na minha visão, esse é uma falácia. Isso é uma falácia, né? O pessoal fala, vamos implantar agilidade. Ah, então a gente vai entregar mais rápido. Recentemente, eu falei assim, cara, a gente não vai fazer cronograma do seu projeto porque a gente vai usar agora o quadro Kanban, porque a gente vai usar metodos ágil. Eu falei assim, cara, mas por quê? Faz sentido? Ele, não, a gente vai entregar coisa mais rápido. Eu falei, porra, velho. Então, não faz sentido, tá? Quando a gente fala de software funcionando, é aquela funcionalidade que foi definida no objetivo da Sprint, é aquela funcionalidade que gera valor para o cliente, para o negócio, para o solicitante. Não faz sentido ficar entregando tanto de coisa que não é validada, que não é utilizada. Então, você tem que ter uma definição muito clara do seu propósito da Sprint, do que você quer desenvolver e da sua definição de pronto, que é o que o seu time define. O seu time define, cara, para eu entregar isso aqui, para o P.O. decidir se vai subir para a produção ou não, qual é a minha definição de pronto, o que eu tenho que fazer. Então, é justamente isso, definir propósito da Sprint e ter sua definição de pronto muito bem definida, muito bem alinhada. Geralmente, é o time que define. Quando a equipe é remota, a dificuldade que você tem de ter o feedback do cliente é muito difícil ou é fácil de lidar? Então, normalmente, quando a equipe é remota, a equipe comercial se mantém próxima ao cliente. Então, a equipe de desenvolvimento é remota. Só que, o cliente tem que estar adaptado a isso também. Então, por exemplo, na minha experiência, eu já reuni, eu já, fiz conferência com o cliente remotamente também. Ele tem que estar preparado. Você tem toda uma plataforma para fazer isso. Então, se o seu cliente não está preparado para isso, provavelmente, você vai ter um desafio a superar. Pessoal, primeiro que levantar a mão, mais alguma pergunta? Primeiro que levantar a mão. Pergunta fácil, sempre para o livro de Scrum. Qual o time box? Time box, entenda-se, tempo máximo para a execução de alguma coisa? Da reunião diária. Pessoal, segunda pergunta aqui. Primeiro que levantar a mão de novo, hein? Me fala um valor dos métodos ágeis. pessoas e suas interações mais importantes que métodos e ferramentas. valeu, gente. Obrigado, agradeço muito a participação de todos. Obrigado, pessoal. Valeu. Aplausos. 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 Aplausos.